Olá pessoal, tudo bem? Prontos então para mais uma correção de questões? Bom, como nós começamos já na aula passada a resolver um exercício que apareceu na prova do ITA de 2017, eu quero dar continuidade então àquelas questões, nós já corrigimos a questão 13 e a questão 14, então como era o mesmo texto, eu acho que vale a pena a gente fazer todas as questões referentes àquele texto, até porque nós já vimos, já fizemos a tradução do texto lá na correção da questão 13, então hoje aqui, claro, eu vou passar mais rapidamente pela leitura do texto, e se vocês tiverem alguma dúvida, não se lembrarem, quiserem a tradução completa, eu peço que vocês assistam então lá o comecinho da aula em que eu corrigi a questão 13 do ITA de 2017, tá bom? E vocês então lá vão ter ali sim a tradução mais pormenorizada daquele texto. Bom, hoje então eu quero ir direto, é uma questãozinha bem tranquila, bem fácil, o ITA muitas vezes traz algumas questões bem difíceis, né, para a gente, inclusive nesse texto nós veremos a próxima questão, é uma questão mais desafiadora, mas essa era uma questão bastante mais tranquila, tá bom? Claro que exigia sim um conhecimento, um conhecimento aqui principalmente de pronomes. Vamos dar uma olhada então? Olha lá. Então lembram-se do textinho, né, um texto lá que tinha lá duas mulheres conversando aqui num local público, um restaurante, um café, essas mulheres então estavam falando sobre os aplicativos que elas haviam baixado, né, nos seus smartphones, aplicativos então que eram utilizados para ajudá-las no controle do peso, né, então na perda de peso, né, a primeira delas tinha um aplicativo que lia o código de barra dos alimentos, né, e aí dava informações sobre a quantidade de calorias, de proteínas, etc. E a segunda tinha um aplicativo que ajudava ela, inclusive, a planejar as refeições durante a semana, né, para que ela comesse as quantidades corretas, né, dos diversos grupos nutricionais, tá bom? Então essa era basicamente a ideia, né, e então elas vão dar informações bastante detalhadas sobre esses aplicativos, aparentemente elas estão falando também alto nesse local, o que acaba incomodando, né, um terceiro interlocutor, né, e até que no final elas viram, se viram para ele, né, e dizem que estão perdendo peso com a ajuda dos seus smartphones, né. E ele diz, nossa, que coincidência, eu estou, daí depois ele pensa, claro, isso ele não diz aqui em voz alta, ele pensa, eu estou perdendo a cabeça com a ajuda dos seus smartphones. É aquela conversa aparentemente bastante chata, né, com excesso de detalhes, e num local público, né, falando alto, estava então incomodando ele ali. Essa era então a ideia da tirinha, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada então aqui na questão 15, né, que é a questão que nós veremos hoje, olha lá. As palavras utilizadas como referentes aos aplicativos, então aos aplicativos de celular são, então nós temos aqui, né, A, B, C, D, E, né, e a gente tem aqui diversos pronomes, né. Bom, o que que a gente, olha, o que que é o melhor pra gente fazer? Vamos lá no texto e vamos marcar então as palavras, né, os pronomes que elas utilizam pra substituir, né, pra evitar a repetição, então, de aplicativos, né. Vamos dar uma olhada então no texto e depois a gente retorna aqui e a gente vê então qual dessas aqui é a resposta correta, tá joia? Então, olha lá. Então, começando aqui no primeiro quadrinho, olha lá. I downloaded an app that has a barcode scanner to help me track my food intake and weight loss. So did I. Então, ela diz, eu baixei um aplicativo, né, então um app, então é agora que nós vamos ter que ver como esse app vai ser substituído por pronomes depois ao longo da conversa, ok? Então, ela baixou um aplicativo que tem um scanner de código de barras para ajudá-la a controlar, a seguir a sua ingestão de comida e perda de peso. E a segunda senhora aqui diz, sou did I, eu também, então eu também baixei esse aplicativo. Então, por enquanto, o aplicativo ainda não foi falado, mencionado novamente por meio de um pronome. Mas olha como ela começa o segundo quadrinho aqui, ó. Mine, o meu. O meu o quê? O meu aplicativo, olha lá. Mine gives me information on the quality of the foods. O meu me dá informação sobre a qualidade das comidas. Of the foods I buy, né, das comidas que eu compro, by providing calorie and nutrition ratings for every item, né? Por meio, né, como é que ele faz isso, né? Fornecendo, providing, fornecendo informações. A gente tem aqui, né, ratings. Seriam como se fossem índices, né, índices ou classificações para cada item, né, para cada caloria, né, item nutricional, né, dos alimentos, né, de cada item, né, que compõe os alimentos que ela compra, não é isso? Então, já temos o primeiro aqui, que é mine. Então, já temos, sim, que mine é o quê mesmo, pessoal? Lembram-se? É um possessive pronoun. Lembram-se? Possessive pronoun. Pronome possessivo. Lembram-se da diferença entre os pronomes possessivos e os possessivos adjetivos, né? Então, mine, né, é da primeira pessoa do singular. Eu e meu, não é isso? I, mine. Então, mine, o possessivo adjetivo, desculpa, o pronome possessivo da primeira pessoa do singular. Qual seria o possessivo adjetivo da primeira pessoa do singular? Lembram-se? Seria o my, lembram-se? Então, my nada mais é do que o meu também. Em português, a gente utiliza meu nos dois casos, mas a gente só usa o my quando ele vier antes da coisa que é possuída. Então, antes de um substantivo. Por exemplo, my car. Vamos ver aqui uma frase, né, para ficar mais claro. This is my car. Este é o meu carro. Ou, se eu quiser inverter a frase, This car is mine. This car is mine. Então, na primeira, This is my car. O my veio antes do substantivo car. E na segunda, né, This car is mine. O mine veio depois do substantivo, né? Então, ele não antecedeu o substantivo. Por isso, a gente não poderia ter utilizado. No segundo caso, o my. This car is mine. This car is incorrect. Está incorreto, tá bom? Tem que ser, então, um pronome possessivo. Tá joia? Então, a gente tem aqui, sim, Mine aqui, um pronome possessivo, né? Já achamos a primeira forma que ela utiliza para se referir aos aplicativos, né? Bom, vamos ver aqui, ó. It even helps. De novo, olha aqui no começo do terceiro quadrinho. It even helps. It o quê? O aplicativo. O aplicativo até mesmo ajuda. It even helps me. Até mesmo me ajuda. Create healthy grocery lists, né? Até mesmo me ajuda a criar listas de compras saudáveis. Healthy grocery lists, ok? Agora, a outra vai dizer o quê? Então, já temos um segundo aqui, o it, né? O it aqui, um subject pronoun, né? Um pronome sujeito, né? Está substituindo aqui aplicativo, né? Poderia ser, por exemplo, my app or this app. Esse aplicativo até mesmo me ajuda. Então, é o sujeito. Quem ajuda é o aplicativo, it, ok? Então, aqui, pronome sujeito ou pronome do caso reto em português, ok? E a segunda senhora, então, começa. Mine, de novo, utilizando, né? O mine, então, dizendo. Ah, é? O seu faz tudo isso? O meu, mine, has a huge database of foods. Tem uma enorme base de dados de comidas and plans my meals a week at a time. E planeja minhas refeições uma semana por vez, né? Então, a cada semana. Então, também, utilizando, de novo, aqui, o mine. Então, já tivemos o mine, usado duas vezes, e o it, tá joia? Também, ela, olha lá, no quarto quadrinho ali, it assigns também. Então, o aplicativo assigns, né? Confere, concede também nesse sentido. Confere a cada item, né? Uma pontuação, a point value and tracks nutrients like protein, carbohydrate, and fat. Então, esse aplicativo, né? Ele confere a cada, a tudo, né? Everything, a tudo, uma pontuação. E ajuda ela, então, a controlar, a seguir, né? Os nutrientes como carboidratos, proteínas e gordura, fat. Then, então, Then, it celebrates milestones when I reach them. De novo, o it, né? Then, it, então, Então, it, o aplicativo, celebrates milestones, né? Então, comemora marcos, né? Quando ela atinge, então, alguma meta, toda vez que ela atinge, então, them. Them aqui, milestones, né? Então, esse them aqui, tá substituindo milestones. Então, não. Então, de novo, it. Já tivemos mine, it. Mine, it, it. Já tivemos, então, o mine e o it várias vezes aqui utilizados para substituir, para se referir aos aplicativos. Continuando aqui, ó. Então, ela diz, We're losing weight with the help of our smartphones. We're losing weight with the help of our smartphones. Nós estamos perdendo peso com a ajuda dos nossos smartphones. Daí, o rapaz ali diz, né? Well, that's quite a coincidence. Bem, essa é uma grande coincidência. That's quite a coincidence. I'm losing my mind with the help of your smartphones. Estou perdendo a minha cabeça com a ajuda dos seus smartphones, não é? Então, olha só. Qual seria aqui, para nós, a resposta correta, né? Olha só. A gente tem aqui o primeiro that, mine e it. Será que esse that aqui também pode ser utilizado como um pronome? Sim, pessoal. É possível, tá bom? Eu deixei ele para a gente falar para o final, tá bom? Já vou falar um pouquinho sobre ele quando nós temos uma coisa chamada relative clauses, né? Que seria a nossa oração subordinada adjetiva em português, tá? Não vamos entrar assim tão profundamente na gramática, mas esse that também pode ser. Então, é assim, um pronome. É possível que a letral esteja correta. A gente tem o mine e o it. Ambos foram utilizados. O that, a princípio, nós deixamos passar, né? Vamos ver as outras aqui. O it pode ser? Pode ser. O mine pode ser? Pode. O even poderia ser utilizado para substituir? Não, né, pessoal? Esse even aqui é o até, até mesmo, né? Even, né? Se a gente voltar aqui, olha lá. Aqui ele diz aqui, ó. It even helps. Até mesmo ajuda, né? Até, até mesmo. Então, não. Aqui nós não temos um pronome. O even não poderia, nesse caso, ser utilizado, então, como referentes ao aplicativo, tá? O that's também poderia ser, né? That's, né? No sentido de that is, poderia ser. Vamos já ver no texto se ele é ou não. O it poderia ser e o them também poderia ser. O it nós vimos que é, mas o them nós vimos que não é. Lembram-se aqui do them? Olha só. Aqui no 1, 2, 3, no quinto quadrinho. Olha lá, ela fala. It celebrates milestones when I reach them. Então, ele celebra marcos quando eu os atinjo. Quando eu atinjo os marcos. Milestones. Então, esse them aqui está substituindo, está se referindo a milestones e não ao aplicativo, ok? Então, também já podemos descartar a letra C, tá? Aqui tem o that's, né? O primeiro da letra C. Vamos ver. Aqui o that's, quem fala é o rapaz aqui, né? No sexto quadrinho, ele fala that's quite a coincidence. Então, o que que é uma grande coincidência? O fato de elas estarem perdendo peso, né? Toda a ideia delas estarem perdendo peso com a ajuda dos seus smartphones, né? Que é o que elas dizem pra ele. É isso que ele diz que é uma grande coincidência. Porque se elas estão perdendo peso com a ajuda dos smartphones, a coincidência é que ele está perdendo a cabeça dele com a ajuda dos smartphones delas, né? Então, claro, que aqui esse that está substituindo toda a ideia, né? E não o aplicativo. Não é o aplicativo que é uma coincidência. É o fato delas estarem perdendo peso e dele estar perdendo a cabeça, ok? Essa é que seria, então, a coincidência. Então, a gente tem aqui a letra C também não é a resposta nem a letra B. A letra A nós deixamos o that pra ver logo, logo. Aqui, na letra D. That também é impossível. Me and mine. Me. O aplicativo em algum momento falou alguma coisa que pudesse ter utilizado o me, né? Não, né, pessoal? O me, nesse caso aqui, é um object pronoun, pronome objeto, né? Que se refere à primeira pessoa, né? A pessoa que está falando. Então, o aplicativo aqui não disse nada, né? Então, não é possível, né, que o me fosse utilizado nesse caso aqui. Se nós voltarmos ao texto, né? Aqui, ó. Então, na primeira... No primeiro quadrinho aqui fala, né? This app that has a barcode scanner to help me pra me ajudar. Pra ajudar quem? Pra ajudar essa senhora, né? A primeira mulher que está falando. O aplicativo ajuda ela. O aplicativo a ajuda, não é isso? Então, esse me aqui se refere à senhora, né? Aqui, a mesma coisa, né? No terceiro quadrinho, ela fala It helps me create. Então, o aplicativo me ajuda a criar listas de compras saudáveis, né? Então, de novo, né? Helps me ajuda... Me ajuda, né? Mas quem está falando é a senhora e não o aplicativo, ok? Então, claro que a gente já poderia saber que nesse caso como o aplicativo, né? Poderia falar. Hoje em dia os aplicativos falam, né? Mas nesse caso, como o aplicativo não falou nada durante a historinha, o me aqui não seria possível, tá bom? Então, já está excluído. E, finalmente, a gente tem de novo them, that e it. O it, a gente sabe que sim, foi utilizado. O that, a gente ainda vai ver. Mas o them, nós já vimos, lembram-se? O them lá, ele se refere a milestones, né? A gente viu aqui no quinto quadrinho, né? It celebrates milestones when I reach them. When I reach milestones. When I reach a milestone or when I reach milestones, the at celebrates it, ok? Então, o aplicativo comemora quando eu atinjo o quê? Quando eu atinjo os marcos, as metas, ok? Bom, pessoal, então ficou realmente entre aqui a letra A. Só ficou, só sobrou a letra A, na verdade, né? As outras todas estão erradas. Então, quer dizer que esse that também foi utilizado para se referir ao aplicativo? Foi sim. Olhem aqui no comecinho, pessoal, olha, no primeiro balãozinho, olha, I downloaded an app, eu baixei um aplicativo that has a barcode scanner. Então, eu baixei um aplicativo que tem um scanner de código de barras. Que tem esse que, né? Em português, vocês se lembram, já lembram-se de ter visto uma coisa chamada pronome relativo? Pronome relativo, né? Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, sim, olha lá. Eu baixei um aplicativo o qual, este aplicativo tem, né? O qual tem um código de, um leitor de código de barras, né? O qual, que, então, sim, nesse caso aqui, nós temos, sim, um pronome relativo, né? Exercendo a função de sujeito, né? Dessa oração subordinada, né? Que a gente chama em inglês de relative clause. Relative clause. Então, eu já gravei, né? Aulas sobre relative clauses. Se vocês tiverem dúvidas, né? Podem acessar lá o meu curso intermediário, né? As aulas 26 e 27, elas falam, então, sobre relative clauses, né? Então, é justamente isso. Quando nós temos aqui uma oração intercalada, né? Com outra. Então, nós temos aqui duas orações. Qual que é a primeira oração? A oração principal. I downloaded an app. Eu baixei um aplicativo. Né? Essa seria a primeira oração aqui. Tá bem no começo. Depois, eu tenho uma outra oração. This app, esse aplicativo, has a barcode scanner. Esse aplicativo tem um leitor de código de barras, um scanner de código de barras. Então, olha só. Eu simplesmente peguei essas duas orações e as juntei, não é isso? Eu baixei um aplicativo. I downloaded an app. That has. It has. But, nesse caso aqui, como eu juntei, eu tenho que utilizar um pronome relativo. Se é um pronome relativo, é porque ele se relaciona, ele se refere. E ele está, sim, se referindo aqui ao app. Ok? An app that has a barcode, um aplicativo que tem um código de barras. Quem tem um leitor de código de barras? O aplicativo, right? An app. Então, sim, esse that aqui está se referindo diretamente ao aplicativo. Ok, pessoal? Por isso, então, que nós podemos dizer que o gabarito dessa questão número 15 é a letra A. Uma questão relativamente fácil, né? Exigir esse conhecimento um pouquinho maior dos pronomes. Acho que o mine e o it não devem trazer problemas para a maioria de vocês, mas o that, sim, poderia ter trazido algum problema, né? Os pronomes relativos é algo que a gente tem até, às vezes, um pouquinho de dificuldade no português também, não é verdade? Mas está aí, está corrigido. Se tiverem alguma dúvida, se não ficou claro, por favor, postem aqui, né? E eu terei o maior prazer de tentar explicar, de melhorar essa explicação para vocês. Tá já, pessoal? Muito obrigado, então, a todos que estão assistindo. Se gostaram do vídeo, por favor, né? Me deem um like aí, vou ficar muito feliz se fizerem. E, de qualquer modo, peço que vocês, então, se inscrevam no canal para receber mais novidades e continuem nos acompanhando. Logo, logo, então, eu volto com novas correções para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho